Ok, confira um recado da Sobreira. Tamanho Queen por apenas 12 parcelinhas de R$ 99,90 sem juros no cartão. Painel para TV até 43 polegadas por apenas 12 parcelinhas de R$ 26,90 sem juros no cartão. Colchão de solteiro portal por apenas R$ 289 a vista ou em 12 parcelinhas de R$ 24,08 nos cartões. Não perca a maior promoção do ano. Produtos com até 40% de desconto é aqui na Sobreira. Vem! Supermercado Canal. Quarta e quinta Tropical é no Supermercado Canaã. Confira as ofertas. Laranja R$ 2,99. Tomate R$ 6,99. Repolho Verde R$ 3,29. Cebola R$ 2,95. Cenoura R$ 3,25. Batata Doce R$ 4,49. Supermercado Canaã. Avenida Canaã, Setor 2. Telefone 3536-1197. Os congressos com as informações de polícia. Muito bem, Ricardo. Já retornando aqui, olha, eu vou trazer a informação agora de uma lesão corporal que aconteceu aqui em Ariquemes, na BR-364. Segundo informações nós temos, a guarnição teria se deslocado até a UPA para averiguar uma situação de um paciente que estaria recebendo atendimento. vítima de uma lesão causada por uma faca. No local, a vítima, que é um homem, diz que se encontrava em uma casa de show e que foi lesionado a faca. A vítima sofreu uma perfuração no braço esquerdo. Relatou que conhece o autor, porém, ele não soube informar no nome ou endereço. Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Unisp e a vítima permaneceu na UPA aos cuidados médicos. Bom, nós temos também uma informação de um furto, Ricardo, que aconteceu na zona rural de Ariquemes, também na BR-364. A vítima veio até a delegacia, um senhor informando que chegou a um posto com o seu caminhão e por volta das 19 horas para pernoitar. Ele ia dormir ali. No outro dia, ao conferir o caminhão, constatou que havia quebrado o cadeado que segurava o estepe do caminhão, levando o pneu, o aro 22, de ferro raiado e também a corrente que segurava. A ocorrência foi registrada aqui mesmo na Unisp. Daqui a pouco retorno trazendo novas informações de polícia. Lojas Royal Novembro chegou e, claro, aqui na Lojas Royal, muitas novidades e lançamentos. Feminino, masculino, infantil, recém-nascido. Lembrando que aqui na Lojas Royal você deixa a sua casa ainda mais linda com a cama, mesa e banho. Vem para a Lojas Royal, aproveite toda a nossa coleção linda de calçados e bolsas e acessórios que nós temos aqui na Lojas Royal. Vem, aproveite, compre agora e comece a pagar com 90 dias em 3 vezes, 5 vezes para 60 dias ou 7 vezes direto no nosso crediário próprio ou no cartão. E lembrando, Natal da Sorte, raspadinha, já temos aqui na Lojas Royal. Cada R$ 50,00 em compras, ganhe a sua raspadinha e boa sorte. Lojas Royal, uma sempre perto de você. Bom, agora vamos falar do crime de homicídio que aconteceu em Ariquemes e já está elucidado. Um belíssimo trabalho por parte do delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, e os investigadores da homicídio, os quais os parabenizo, né, em nome do policial civil Adhemar. Bom, nós vamos levar um compacto da matéria para você recordar, tá? Na madrugada do dia 8 de maio deste ano, foi registrado um homicídio na rua Céu Azul, no setor 9 de Ariquemes, que teve como vítima Thalita Oliveira Viana, tá? O corpo foi achado no meio da rua, da Thalita, tá? Foi achado ali no meio da rua. A polícia militar esteve no local e também a equipe da homicídios, que já passou a trabalhar no caso. O caso está desvendado. A polícia prendeu um suspeito hoje e está atrás de uma mulher. Eu vou levar só o compacto da matéria do homicídio e nós vamos mostrar informações, a entrevista com o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, e a chegada do suspeito na Unispo. Tá no ponto aí? Vamos lá, na tela, o compacto da matéria. Vai lá. Nós estamos acompanhando o trabalho da polícia militar, nesse momento, na rua Céu Azul, aqui no setor 9, onde um crime de homicídio foi constatado. A equipe do SAMU esteve no local para atender uma vítima que teria sido atacada a golpe de pauladas e também de facas. Os socorristas vieram ao local, mas nada já poderia ser feito. A vítima já estava em óbito. O óbito constatado, a polícia militar foi acionada para fazer o registro do boletim de ocorrência. A gente acompanha aqui e aguarda o trabalho da perícia, que será feito aqui no local também. Se trata de uma mulher, a vítima. A informação que um homem e uma mulher que cometeram esse crime de homicídio, a informação que nós temos é que o homem teria dado um golpe na cabeça da vítima com um pedaço de madeira e a mulher que estava com ele teria desferido os golpes de facas contra a vítima, que se chama Talita Oliveira Viana. Em seguida, esses dois, a gente não sabe a ligação deles, se é um casal, teria se evadido do local. A gente vê ali uma porção de droga, tudo indica que seja droga. Não sabemos se é da vítima, se é dos dois que vieram e praticaram esse crime de homicídio. Até agora não se tem nenhuma informação por que essa mulher foi atacada, por que ela foi morta. Não temos nenhuma informação referente a isso. Nesse momento a gente acompanha aqui o trabalho da polícia militar, tentando levantar também mais informações sobre esse crime. Não sabemos como que esse casal chegou aqui, se eles estavam de moto, do que eles estavam. Mas a informação é que o homem, com um pedaço de madeira, deu o primeiro golpe na mulher. Em seguida, a mulher que estava com esse homem já foi com a faca e desferindo golpes na vítima, cometendo assim um crime de homicídio contra jovem, que veio a falecer aqui no local, Talita Oliveira Viana. A perícia vai realizar os procedimentos, o corpo será liberado. A gente vai tentar trazer mais detalhes com os socorristas do SAMU, sobre as perfurações, aonde atingiram, se a morte já foi provocada pelo primeiro impacto na cabeça, ou se através das perfurações. E vamos tentar também mais informações com os policiais militares que estão aqui no local para registrar esse boletim de ocorrência de um crime de homicídio que aconteceu aqui no Setor 9. Por volta de 2h45 da manhã, nós recebemos uma chamada de um civil em que falava que havia uma mulher esfaqueada lá na Rua Seu Azul, no Setor 9, de cima. Então nos dirigimos para lá, chegamos no local, realmente uma mulher, tinha se desferido alguns golpes de faca nela, na parte inicialmente do pescoço, mas já se encontrava sem vida no local. A polícia militar chegou na sequência e tomou conta do caso, mas infelizmente dessa vez não teve como fazer nada. Parece que foi uma briga ali entre vizinhos ou algo do tipo, né? A pessoa estava muito transtornada que estava lá na hora, não conseguiu falar muita coisa para a gente. Mas a polícia pegou o depoimento e vai anexar as mulheres. Lá foi a enfermeira Yasmin e o condutor Ricardo. Bom, a vítima executada foi essa aqui, a jovem. Tem a foto dela aí, né? É a Talita Oliveira Viana, 22 anos de idade. O crime aconteceu no Setor 9, na Rua Seu Azul, no sábado, dia 8. Era por volta às 2 horas e 30 da madrugada quando a polícia foi acionada, a equipe do SAMU. Eu só vou chamar o VT da Certa, que nós vamos agora com a prisão do elemento. Ele fugiu. O delegado de polícia, o doutor Ricardo Rodrigues, o investigador Ademar, juntamente com os demais investigadores da Polícia Civil, levantaram a informação que estava em Giparaná e pegaram ele hoje. Ele hoje. Vamos rapidinho com o recado da Certa. Vai lá. Certa lança para você a super promoção Revestindo a Sua Casa. O Luciano vai explicar como funciona, porque ela já inicia agora. É isso aí. Essa promoção é uma grande novidade, né? A gente não tem o costume de participar do evento Black Friday. É a primeira vez que nós vamos entrar junto nessa grande campanha mundial, que isso é nível mundial, né? A gente vai participar. E nós lançamos Revestindo a Sua Casa. Com toda a nossa linha de pisos e porcelanatos, toda a nossa linha de pisos e porcelanatos com preço do jeito que vocês já estão acostumados. Fantástico. Além de pisos e porcelanatos, a pessoa vai conseguir comprar argamassa, outro material também com preço especial? Todos os nossos produtos estarão com preço diferenciado, principalmente porque nós estamos aderindo a essa campanha mundial aí do Black Friday, né? Toda a nossa linha de tinta, pessoal. Fala Revestindo em casa, a gente lembra de piso, né? Mas toda a parte de tinta, de massa corrida, parte de jogo de banheiro, torneira. Se tiver precisando de uma lâmpada na sua casa, é agora, do dia 12 ao dia 25 de novembro. É a nossa maior promoção nos últimos tempos, que vai durar mais tempo. Vem pra cá, vem fazer sua compra. E lembrando também que pode estar comprando através dos canais de atendimento, pelo WhatsApp, para entrar em contato com alguém da equipe que vai ser atendido e o produto vai chegar no local que a pessoa precisa. Exato. Nosso WhatsApp, 3536 1510. É o nosso contato, nosso telefone também. Se quiser ligar, fala com a gente aí no WhatsApp. Vem aqui pessoalmente, liga. Nossa equipe está pronta para atender. Pessoal, comece agora mesmo a revestir a sua casa. Não perca tempo, venha pra certa, porque aqui... A compra é certa. Bom, vamos... Ó, nós temos a fotografia. A polícia passou, depois do crime de homicídio da Talita, passou a investigar. Porque os dois que praticaram o crime fugiram. Aí a polícia chegou, né, ao suspeito, que é o Ceará, né, divulgou uma fotografia e da mulher que estaria com ele teria praticado o crime também, que é a Vanessa Alves da Chagas. Os dois se mandaram. Fugiram. Praticaram o crime e fugiram. Mataram a Talita ali e se mandaram. Os investigadores passaram a trabalhar no caso, o delegado de polícia, os investigadores, o Ademar, o pessoal trabalhando. Aí se chegou a esses dois, que eles seriam os principais suspeitos. Como eles se mandaram, os policiais já ficou forte a evidência de que eles teriam praticado o crime. Matado a Talita. A polícia passou a investigar, né, o possível localização dos dois, para onde tem ido, e a polícia chegou a informação que o Ceará estaria em Jiparaná. E hoje cedo, deram um bote certeiro, tá, a equipe da homicídios acabou dando um bote certeiro, foram para Jiparaná, né, e não deu outra, viu? Não deu outra, pegaram o suspeito do crime de homicídio. Nós temos aí o momento da chegada dele, daqui a pouco vou mostrar o vídeo da prisão dele, lá em Jiparaná. Olha aí, a casa caiu para ele. Foi preso. Estava em Jiparaná, trabalhando, se mandou, depois que ele matou uma mulher junto com a outra, eles se mandaram. Pelo jeito, eles se separaram, de um de um lado para o outro. Mas quero parabenizar o trabalho da equipe dos investigadores aqui, né, o pessoal aí, ó, belíssimo trabalho, viu? Deram um bote certeiro, pegando o caboclo, lá no município de Jiparaná. Tem o Ademar, o investigador? O Ademar é veterano da Polícia Civil aí, viu, antigão? Vai estar forte o Ademar, hein, rapaz? O Ademar está... Então está aí, um belíssimo trabalho por parte dos investigadores da Polícia Civil, um bote certeiro, prendendo este elemento, que vai responder, praticamente confessou já a participação dele no crime de homicídio, viu? Já confessou a prática do homicídio, tá, agora o quebra-cabeça vai ser montado, enquanto você deixa a imagem rodando, eu vou só dar uma pincelada, pode deixar essa imagem rodando aí. Então nós temos aí, no dia que aconteceu o crime, a polícia foi informada, se deslocou, até o SAMU foi acionado primeiro, a Polícia Militar, o pessoal foi lá, e se depararam com o corpo da Thalita, no meio da rua ali, tá, até não sabia que era ela, ela foi identificada depois, aí constataram perfurações de faca, o médico do SAMU, do Tom Mauro, esteve lá e constatou que ela já não tinha mais vida. E algumas pessoas relataram que pelo jeito tinha uma mulher, um homem junto com ela, no momento da confusão lá. E os policiais passaram a montar o quebra-cabeça, montar o quebra-cabeça. O delegado de polícia, o doutor Ricardo Rodrigues, o pessoal passou a trabalhar no caso. E se chegou ao Ceará e a outra mulher, tá, aos dois aí, o belíssimo trabalho por parte da, da Polícia Civil. O Ceará tinha fugido, os policiais foram atrás e pegaram em Giparaná. Agora estão atrás da mulher. Inclusive, eu tenho a entrevista com o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que ele fala sobre esse caso. Enquanto você coloca no ponto a entrevista, eu quero mandar um abraço à equipe da Unicesumar. Conheça a estrutura da Unicesumar, fantástica, viu? Tenho certeza que você vai se encantar. Invista em você! Sabe quando te dá um clique? Tá aí! Esse foi o meu. Depois desse clique, eu comecei a aprender de onde eu estivesse. Tenho aulas de qualidade. Com os melhores professores, me preparo para o mercado de trabalho. E tenho tudo isso bem perto de mim. Mas o mais legal é saber que a cada clique, eu fico mais perto de realizar os meus sonhos. E Adeus, Unicesumar. A cada clique, você é mais perto. Vamos à entrevista com o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues. Mais um caso esclarecido, um belíssimo trabalho por parte da equipe da Homicídios, comandada pelo delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues. O caso da Thalita, então, esclarecido, né? Tivemos uma prisão, aconteceu em Jiparaná, e vamos adquirir informações com o doutor. Doutor, assim que vocês souberam do homicídio, vocês passaram a levantar a vida da Thalita, a fazer um monitoramento no local do crime. Segundo informações, a partir daquele ponto, foi crucial? Sim, ali foi um trabalho já rápido da equipe, né? Em menos de 48 horas, já tinham mandado de prisão expedido em desfavor desse suspeito. Identificamos na sequência a mulher que teria dado a facada, que é a Vanessa, também foi representada pela prisão dela, foi expedido, mandado de prisão, eles eram considerados foragidos desde o mês de maio, né? Quando o crime aconteceu. E aí, continuando sempre as investigações, a equipe conseguiu, né, as informações de que eles estavam lá na cidade de Paraná, foi checado, foi constatado que realmente eles estavam lá e hoje, na madrugada, a equipe se deslocou até lá e efetuou essa prisão. Agora, continua também a busca pela Vanessa e todos os responsáveis dos autores de homicídios aqui na cidade de Ariquemes. A delegacia tem esse compromisso de, né, não deixar nenhum caso cair na impunidade. Nós queremos levar todos à justiça para que eles possam responder pelos seus atos. O que aconteceu no local? Qual a motivação do crime? Então, ali, a vítima, ela era usuária de droga, ela já tinha tido uma briga com esse suspeito, o Hugo Ceará, ela feriu ele a faca no ombro, né, foi poucos dias antes do crime e ela também tinha uma rixa com a Vanessa. E aí, lá no dia, eles eram vizinhos, moravam na mesma rua, ela saiu de casa à noite, encontrou eles lá na frente da casa do Ceará, foi até eles e aí teve uma briga, né, nessa briga o Ceará teria dado pauladas nela e a Vanessa furou ela com a faca ali no pescoço e acabou matando a Talita. O suspeito, ele já confirmou a participação, mas ele alega que ele só se defendeu, que a Talita ia querer furar ele de novo, por isso que ele pegou o pedaço de pau que ele não sabia o que a Vanessa ia fazer ali na sequência, que elas já tinham uma briga. Então, agora, o inquérito, ele já está concluído, já tem algum tempo, já tinha sido relatado e encaminhado ao judiciário, ele vai ser levado lá ao presídio e vai ficar à disposição da justiça. Tanto Vanessa como o Ceará, já teriam passado isso pela polícia, doutor? Não, ele não registrava nada, nenhum fato grave, a Vanessa já é conhecida, usuária de drogas, e a vítima também já era uma pessoa que era conhecida e que já frequentava a delegacia. E ele estava indo para lá, trabalhando, como é que ele estava lá? É, ele tinha ido para lá, estava trabalhando lá na cidade, e estava bem tranquilo lá. No momento da abordagem, não esboçou a reação? Não, nenhuma, a prisão tranquila, sem nenhuma intercorrência, com todo o profissionalismo, o Ademar e a equipe ali do SEVIC, então, sair daqui hoje, três horas da manhã, já estavam na estrada para efetuar essa prisão. Agradecer também o apoio lá da delegacia de Paraná, doutor Júlio Pachão, teve uma equipe de lá também que apoiou, então, uma ocorrência sem nenhum problema, a prisão é efetuada, suspeito já sendo encaminhado ao presídio. A delegacia continua batendo recordes em elucidação de crimes, tanto em tentativa de homicídio, como homicídios. Estamos com um bom número esse ano e eu tenho certeza que vai melhorar, nós temos quatro casos de homicídio em aberto, mas tem dois deles, já tem uma linha de autoria bem definida, eu acredito que a gente já vai conseguir fechar nos próximos dias, um deles a gente até cumpriu ontem uma busca já, foi um caso recente, e em todos eles nós estamos trabalhando para fechar a autoria e poder, como eu disse, garantir que não haja impunidade. Muitas vezes as pessoas têm alguma informação de algum caso aqui, estão sabendo, querem contribuir com a polícia, muitas vezes têm medo, uma denúncia anônima é muito importante. Faz toda a diferença, a gente sempre pede, o 3535 2339, o WhatsApp, o 3535 3510 ou o 197. As informações podem ser repassadas de maneira anônima, que nós iremos fazer a checagem para produzir os resultados. Doutor, chegando no final do ano, começam as festas, as bebedeiras, e nós temos homicídios que realmente são ocasionados por aquela discussão de calor, aquele calor de momento, como também muitas tentativas de homicídio, é uma discussão por bebida, de uma situação de momento, a orientação do senhor para essas pessoas. É, besteira, aquela velha máxima, se está nervoso, está vendo que vai dar problema, se afasta, evita confusão, evita briga, evita o consumo abusivo de álcool, a tal da história do final de festa que sempre dá problema, então evita, sai para a festa com o intuito de se divertir, não com o intuito de brigar. E é bom lembrar que se ultrapassar o limite, se chegar a tentar matar alguém ou matar alguém vai ser preso. A gente está deixando isso bem claro, é um recado bem direto e franco, você vai ser preso. Então, lembre-se disso na hora que for fazer alguma coisa. A delegacia de homicídios aqui, a Polícia Civil, não vai sair do seu encalço até te prender. Bom, então, o Adailton Herculano, um belíssimo trabalho da polícia, foi preso. É o momento que foi preso em Giparaná, um belíssimo trabalho por parte dos investigadores da homicídios, deram o bote certeiro pegá-lo em Giparaná, hoje cedo, viu? Pensou que foi já seis horas da manhã e o pessoal estava com ele na mão, viu? O pessoal saiu cedo aqui de Ariquemes, foram lá e pegaram ele, a casa caiu. Belíssimo trabalho por parte dos investigadores da nossa Polícia Civil, parabéns mesmo, em nome do Dr. Ricardo Rodrigues, do Policial Civil Ademar, parabenizando todos os empenhados neste inquérito policial que está elucidado. Agora estão atrás da mulher, Van Verha. A Van Verha está aqui para realizar o seu grande sonho. Chegou a sua hora de ter um terreno no Jardim Bela Vista, condições super facilitadas com parcelas a partir de R$ 249,90. Sem consulta SPC e Serasa, seu crédito já é aprovado pela Van Verha. Tudo isso sem burocracia. Chegou a sua vez de realizar um grande sonho com a Van Verha. O que é isso? Olá pessoal, sou eu de novo, a Eduarda, tutora predileta e estou trazendo para vocês a semana da Black Friday na QI, Escola de Profissões e Provão. Estamos com descontos imperdíveis agora a partir do dia 1º ao dia 20 de novembro. Então você que pretende iniciar no curso de informática ou profissionalizante ou concluir os seus estudos, entre em contato conosco. Olha só, temos poucas vagas, descontos imperdíveis, nós aguardamos por vocês. venha para a QI e seja um profissional de sucesso. Usa o rápido intervalo, até já. Boa. Amém.